Oi, meus amores! Olha, eu aqui de novo com mais uma sessão de terapeita. O consultório, meu amor, mais babado com tudo em brincaria que existe do Brasil. Nessa temporada eu estou resolvendo alguns B.O.s, tá? Dos participantes do Túnel do Amor. E comigo hoje tem um trio de maravilhosas, meu amor, que elas não levam desaforo pra casa, elas tacam fogo em tudo. Até parece com alguém que eu conheço, tá? Elas acabaram com esse reality. Romance, pegação, ó, se meteram em muita treta e também tem um casalzinho aí. Me deixou muito curiosa, gente. Já quero saber de tudo. Aguenta a pressão, então bora pra sessão. Andressa, Grazi e Marina. Esse trio que é tiro, porrada e bomba. Já vou começar metendo o pé na porta. Andressa, você estava de saco cheio das indiretinhas da Marina, mas depois se acertaram. Como é que foi isso? Foi, olha, foi uma confusão aquele dia, porque a gente estava engasgada com muita coisa. E aquele dia realmente eu explodi de uma forma. Principalmente quando ela começou com aquela batidinha ali na panela e eu senti que era pra mim. E aí explodiu. Você é problemática, Marina? Eu não sou não, amor. O problema é que foi que a Andressa, ela não consegue chegar pra dialogar com ninguém, né? A pessoa tem que chegar pra dialogar com ela. Aí a bicha criou uma situação, falou que eu fiz uma fofoca pra poder desvomitar tudo que ela tinha. Tava fofocando de mim, sim. Como é que eu tô falando? Aí ela criou uma situação, falou que eu fofoquei dela pra poder vomitar as coisas na minha cara. Só que eu tava ali fazendo minha carne, ela tava sentada aqui. Em vez de falar na minha cara, ela falou pro boy que manipulava ela. Aí eu falei, o que é que está acontecendo? Peitei ela, porque ela não tava falando na minha cara, falava pros outros. Eu tava bem aqui na cara dela pra ela falar pra mim. E eu falei. Depois que eu puxei a briga, né? Porque se não tivesse, ela tava com o bicho de vez da mãe. Na verdade não era pra brigar, né? Era pra manter a classe, mas a Marina quis descer a classe. Eu sou do Meier, amor. Classe não é um negócio que existe pra mim, não. Meier virou, né? Você tá sendo toxa. Você está com uma... Eu sou... Pergunta pra ele se eu fiz fofoca com o seu nome, pergunta. Ô Marina, eu fiquei sabendo, assim, de umas coisas que aconteceu, né? Muitas coisas que aconteceu, né? Você se arrependeu de ter comprado o barulho de Duda? Bom, me arrepender, não arrependi porque eu fui com os meus princípios. Eu, como uma mulher de 20 anos, eu amadureci por um amadurecimento muito precoce. Não tive direito à minha ingenuidade por relacionamentos tóxicos da minha vida enquanto eu era muito nova. E eu vi uma menina que não passou pela mesma história que eu, porque a gente tem recortes diferentes, passando pelo mesmo e não conseguindo enxergar. Eu demorei quase um ano pra poder enxergar um relacionamento tóxico e não seria aqui dentro da casa que ela conseguira enxergar. Mas depois me arrependi pelo fato de ter sido muito dicotômica entre o Pedro e a Duda. Eu coloquei ele muito como vilão e ela como a coitada. Mas ela também tem uma parcela de culpa. Então eu me arrependi nesse sentido, de não ter conseguido balancear, mas não me arrependi por ter comprado a briga, porque quando eu vejo uma mulher sendo oprimida, eu vou lá e vou comprar o barulho, porque eu já sofri por isso e não quero que nenhuma sofra mais. Mas ela queria ser oprimida, né? Ela queria ser oprimida. Você também, Andressa, achava tóxico o relacionamento deles? No começo eu não vi muito dessa forma, eu não conseguia enxergar. Não tava vendo muito o lado ruim de cada pessoa ali, que cada um tem seus defeitos. Mas depois que eu me vi naquele meio ali, que eu fui uma questão de amizade entre amigos mesmo, que eu peguei uma amizade mais com o Pedrinho e vi que aquilo tava girando tudo em torno de mim, aí eu falei, caracas, me ferrei, entendeu? Mas aí eu comecei a enxergar, principalmente depois da minha briga com a Marina, que aí ela olhou pra mim e falou, cara, jamais votarei em você, porque a gente tá brigando, não é porque nós duas temos problema, a gente tá brigando por causa de um cara que é manipulador, que tá manipulando a casa inteira. Aí eu falei, caracas, e ela começou a contar cada coisa e eu comecei a entender de outra forma, de ver uma outra visão. Eu me arrependo de ter comprado a briga da Duda assim. Fico triste da mesma forma que a Marina falou, porque eu também já vivi isso, então eu sei como é difícil a gente enxergar, mas a Duda, ela, tipo, vinha, escutava a gente, chorava, daqui a pouco tava lá de novo. Então eu falei, ah, não quero. Então deixa quebrando a cara que se aprende. É, fazer o quê? A gente dá conselho. Se o conselho fosse bom, né? Exato. Se vendia, não te dá. Não dá. Vou fazer uma pergunta bem rápida pra vocês. Quem sempre estragava o clima da casa e vinha sempre com uma justificativa mequetrefe? Pedro. Gente, um coral de anjo cantou aqui, né? Pedro. Porque o Pedro, vou te contar uma fofoca, Juju. O Pedro, ele é uma pessoa incrível, um amigo maneiro, mas não me relacionaria nunca com ele. Porque é o seguinte, ele é um cara brincalhão, ele é um cara expansivo, então ele é muito do esperto. Ele vem na piadinha, com duplo sentido, aí quando o caldo engrossa pra ele, o sentido que é mais brando, ele vai lá e fala pra poder sair pela culatra. Joga a responsabilidade lá no alto, a burra aqui, Andressa e Duda, assumia pro peito, tomava no c... enquanto ele tava almoçando aqui, comendo farofa com limão. Como se nada tivesse acontecido. Bom, pra mim, eu acho ele bem falso. Eu falei isso na cara dele, entendeu? Porque uma pessoa... Eu sou educada, mas não falava comigo na casa. Quando estava longe da namoradinha dele, ficava com fogo no c... Eu falei na cara dele, filho, você é falso, porque na casa você nem olha pra mim, aí enche o c... de cachaça e quer vir pro meu lado? Aqui, pra ele. Mas como eu não peguei esse relacionamento inteiro, eu não posso me envolver. Mas o pouco que eu fiquei aqui, eu falei, gente, falaram pra mim, me alertaram dos dois, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ver com os meus próprios olhos, pra tirar a minha conclusão. E realmente foi tudo que falaram. Mas ele tem medinho da namorada dele, ele foi atrás de mim na festa, me beijou. No banheiro. Eu falei, filho, você é um falso, porque você nem olha pra mim na casa e ele, não, vamos lá, que eu beijo você na frente dela. Eu falei, vamos. Virei pro espelho, quando virei, cadê Pedro? Falo mesmo. Rapaz, é tiro, porrada e bomba aqui nesse programa aqui. Olha! E você voltou, né, Grazi? Ganhou nos beijinhos. Como é que foi? A amiga curtiu a recepção? Foi ótimo. Tá marina? Foi maravilhoso. Entrei glamurosa, ficamos glamurodas juntos. Não tenho do que reclamar. Já no primeiro dia, um negócio... Primeiro dia, oxe, não pergunto. O DJ, né? O negócio não é DJ, não. É assim, ó. DJ é assim. O negócio é assim, que fica bom. Foi assim, foi assim, foi assim. Foi tudo. Agora. Fiquei chocada. De zero a cem, quantos graus ficou aquela suíte, hein, meninas? Acho que 150 Fahrenheit. Não era nem grau, o céu. O negócio tava quente. Foi tão maravilhoso que até nós tomamos um café da manhã. Ah, nós fizemos um misto quente. Com certeza, foi ótimo. Eu sou fofa, né? Eu sou romântica. Andressa, você nessa história toda se envolveu com quem? Pegou quem? Todo mundo. Essa aí que mais usou a chamar a música. Com pessoas diferentes. Eu, a última coisa que eu queria era estar envolvida ali em problema. Eu queria aproveitar isso do começo até o último dia e fiz isso com classe. Peguei os melhores boys. Tira no Pedrinho ali, né? Mas tá bom. Porque eu sujou o jogo. Por isso que eu não sofri, viu? Por isso que o povo ficou lá se apegando, fazendo casal. Ficou sofrendo. Ficou brigando por causa de macho. E eu curtindo. Ah, mas você não brigou por causa de macho não, Andressa? Não, foi por causa de macho de querer pegar. Eu não queria pegar Pedrinho. Essa foi mal entendida. Eu só peguei o Pedrinho pra utilizar o corpinho dele. E aí pronto, no dia era amizade, tá tudo ok. Gente, eu tô chocada. Ô, Grazi, por que você não quis nada com a Carla? Na casa, quando eu cheguei, eu perguntei se tinha alguma garota de lá que era bi ou era fã e todo mundo falou que não. O que é fã, fã? Eu me apaixono pela pessoa. Não se você é hétero, se você é gay. Eu gosto. Se bater, bateu. E ninguém falou que tinha uma bi do outro lado. Tanto que eu tive a oportunidade de conversar com ela e ela falou que as pessoas não sabiam também. E aí ela não é uma pessoa que fisicamente eu pegaria. Tanto que eu falei isso na cara dela. Não pegaria. Ela é linda, super bonequinha, mas ela não faz meu estilo. Ah, eu sou pi. Piroca sexual. Eu quero saber se todo mundo aqui vai se seguir em redes sociais ou vai rolar o bloco. Como é que vai ser? Vai cantar? Como é que vai ser? Bom, eu levo todo mundo daqui, tirando o Pedro, não quero bloqueado. Vai ser o primeiro. Eu vou bloquear o Cruel porque ele é muito do sonso. Quando ele veio aqui, todo mundo falou... Não, ele nem tinha vindo. Todo mundo falando que ele era incrível, uma energia maravilhosa, pipipopopó. Chegou aqui na mesa do café da manhã falando que a minha amiga estava tendo sentimento pelo Dan, colocando ela de trouxa apaixonada. E quando foi lá para o outro lado, falou que não falou nada disso. Pega a Nina, enquanto fala umas coisas para a Adri, enquanto fala coisa para a Carla, ele é um sonso do c****, eu vou dar um bloco nele para o resto da vida. Vou bloquear até o chamador para ele nunca me ligar. Eu entendo também. Lá fora eu tive um relacionamento com o Caio, né? Ele é uma pessoa bem difícil. O O. É, eu sei bem. E os pesas. Mentira. E para fechar essa rolaria toda... E para fechar, rolaria uma brincadeira com vocês três juntas? Gente, eu falei errado. Como é que essa rolaria toda? O menino do TP está bem. Para ficar melhor essa conversa, eu vou chamar mais dois integrantes desse reality aí, desse túnel do amor que eu estou aqui chocada. Fábio e Malu. Oi, tudo bom? Um beijo maravilhoso. E aí, Jojo, maravilhosa. Tudo bom? Eu vou falar aí, já quer abraçar o negócio. Eu acredito que a mulher ficou competida. Vem cá. Eu não entendi, né? Fábio e Malu. Namoro ou amizade? Como é que está esse lance aí de vocês? O senhor contou para ela que no passado já me pegou? Brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Então, a gente está ficando. A gente, enfim, rolou muita coisa aí durante a experiência. E é uma coisa muito intensa. E agora a gente está conversando sobre como é que vai ser a vida aqui fora e tal. Mas a gente está se curtindo, está gostando bastante de ficar junto. Vamos ver qual será o próximo fase. É, né? Que a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? Eu estou chocada com esse reality ali. Mas eu queria saber o que você achou das atitudes do Caio. Cara, não era nada diferente do que eu esperava. Eu achei ele o maior 7 e 1 do universo, cara. 7 e 1 brabo. Eu achei ele o 7 e 1 brabo. Então, eu não vi muita coisa que ele fez, né? Porque a gente estava em casas diferentes. O momento que eu fui para a casa dele, ele veio para a minha. Então, eu não vivi tudo, né? Eu só ouvi pelo que os outros me contaram. Mas, assim, eu acho que ele, como sempre, é muito emocionado, né? Se entregou o máximo que podia. E aí, é sempre assim. Ele se envolve, depois tem um drama. Aí, vai para outra pessoa, se envolve de novo, outro drama. Estou chocada. E você, Maluzinha, o que você está achando dessa loucura toda, desse reality? Olha, emoções a flor da pele, né? Aconteceu muita coisa, muita coisa mesmo. E aprendi com cada coisa que aconteceu, cada acontecimento. E, nossa, muitas brigas também, né? O que você leva como experiência? Muita coisa vai como experiência. Mas, acredito que crescimento. Crescimento pessoal, acho que é a maior de todas. É, assim, não acho minha pergunta inconveniente, que eu sou a terapeita daqui. Eu tenho que fazer as perguntas. Até você firmar sua conexão com o Fábio. Como foi a sua experiência de ficar com o Stéfano? Ai, olha só. Tipo, durante todo o processo... Eu estou até morto. Tem que perguntar, gente. Estou trabalhando. Produção! Porra, se eu for juntar daqui... Indenização, hein? Não, tipo... Ficar com o Stéfano, ele é lindo, né, gente? Ele é muito bonito, é uma pessoa maravilhosa fisicamente. E também, tipo, de coração, ele também é uma pessoa muito bacana. Pessoa maravilhosa. Só que, assim, todas as festas em que aconteceram, em que rolaram beijos, que todo mundo acabou beijando todo mundo... Nenhum beijo teve sentimento. Então, pra mim, foi mais um beijo. Só o momento, entendeu? Porque, tipo, o sentimento existia desse lado. Mas era só... A gente conversou sobre, rolou uma treta, né? Tipo, ficaram pessoas nervosas, mas, tipo, deu tudo certo. E você, Fábio, se divertiu quando a Malu estava longe? Como é que foi sua conexão com outras pessoas? Na verdade, nesse sentido, eu me diverti com ela. De todas as formas possíveis, né? Teve festas até que a gente foi mais liberal ali. Mas, quando eu fui pro lado de lá, que foi o momento... Que foi o único momento do reality que eu realmente fiquei longe dela, assim... Não tinha nem como se divertir, porque eu cheguei lá e já estava um caos, né? Confusão rolando. E eu fui pra lá muito no intuito de conhecer as pessoas lá e saber o que estava rolando do outro lado, né? Ouvir as opiniões, entender lá os relacionamentos também. Porque eu também queria entender como é que estava o Caio do lado de lá. E, nesse sentido, foi ótimo, assim. Eu consegui me conectar pra caramba com as pessoas. E acho até que foi até bom. Porque, talvez, se eu ficasse ali só pegando todo mundo, eu não ia me conectar com ninguém. Conhecer um pouco mais, né? Vocês conheceram a suíte do amor? Não. Não conhecemos. Não conheceu? Eu não sei pra vir pra reality, não. Que eu grito alto. Caramba, cara. Você se envolveu com alguma das meninas? Não, não. Só beijo mesmo. É, a Malu não. Mas existe a segunda personalidade. Ah, para que nem aconteceu. Quando Malu bebe, vem Paola. E Paola é bissexual, sim. Pede beijo pra todo mundo, mas também nessa vibe, assim. Porque a Paola não é tão do sentimento. Ela vai mais no calor e tal. Tanto que quem beijou a Stéfano nem foi Malu, né? Foi Paola. Oh, meu Deus. Que ele troca-troca. Negócio é bom. Eu não sou dessa vibe, né? Meu negócio é... Olá, olá. E eu já fiquei sabendo que lá fora teve treta. De quem? Quem estava discutindo lá fora? Era Marina e Fábio? Quem era que estavam discutindo? Eu e o Fábio, a gente tem uma relação de amor e ódio, assim, sabe? Ele é um cara maravilhoso, incrível, mas ele é chato, assim. É uma pessoa chata. Eu gosto de implicar com os outros. Chato. O Bob tem... Tô mexendo. Tô com junto. Ele é muito chato, ele corta o clima. Ai, não quero, me respeita, blá, 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 blá. Mas as coisas que não existem... Você é meio velho? Você é meio velho? Você é meio velho. É, eu não acredito que eu não... Não, o casting foi feito no asilo, esse aqui. Foi pegado lá no asilo. Olha, eu adorei conhecer vocês, que Marina e Grazi fluam muito mais lá fora, que esse checa na checa, no checa, de vocês três, rolem mesmo, aproveitem, bocadinho, bocadinho. Acho que a gente é feliz, né? Gente, Fábio e Malu, ó, se doem, sem medo, aproveitem a sua conexão. E é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho. Muito maravilhoso. Foi um prazer te ver, Leandro. E quem curtiu esse vídeo, né, gente, foi babado, né? Eu tô sem norte aqui, ó. Então se inscrevam no canal Humor Multishow, tá? Vocês não podem perder nenhum Jojo Terapeita. Ative o sininho, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, porque olha esse túnel do amor, hein, Marco Mion? E, e, nem quero me imaginar num reality desse. Beijo!